Muito bem para você que passa a acompanhar junto comigo direto do campo Manduca Lima aqui na cidade de Coivaras, a partida amistosa entre as equipes do Inacreditável Futebol Clube e a equipe do CSA, tarde de domingo e a turma se reunindo para bater este futebol aqui na cidade de Coivaras, este amistoso, a meio realmente ainda esta pandemia mas aos poucos o futebol coivarense dando aí os seus primeiros passos desde já agradecemos a você que nos acompanha pelo canal de Coivaras o nosso muito obrigado, se você ainda não é inscrito, que você procure aí fazer a sua inscrição e que logo logo possamos estar chegando aos 3 mil inscritos aqui no nosso canal de Coivaras é a diversidade de assuntos aqui no canal de Coivaras então vamos juntos, nesta tarde, acompanhando esta partida de futebol a equipe do CSA que vem no gol com o Luciano camisa número 2 para a de Pádua, 3 a Bil número 4, Naldo o 6, Peba 8, Miguel 9, Pedro Lucas 11, Fabiano camisa número 13 para André 17, Fábio e número 20, Micael essa é a equipe escalada pelo técnico Label Santiago a equipe do CSA aqui no ataque, já já a gente traz a escalação do Inacreditável Futebol Clube que está no ataque, a equipe do CSA quando vai para a bola mandou foi longe ali do gol do goleiro Jardel, Jardel da equipe do Inacreditável camisa número 1, Jardel da equipe do Inacreditável camisa número 3 para Ayrton 4, Menilson camisa número 12, Lucas Araújo 6 para Tuíca 18, Antônio Francisco número 8 para Amael 10, Lucas Oliveira 7, Ailton 9, Dudu Paiva e 16, Tiririca jogo que segue placar de 0 a 0 e você acompanhando junto comigo vamos nessa André já trabalha com o Mando linha de fundo foi no individual no mano a mano André pode mandar na área olhou, deu direto feitou o domínio Menilson chega afastando o perigo Antônio Francisco pela equipe do Inacreditável aqui pelo meio já ladrão para cima dele Miguel faz a finta vai para cima marcação do Lucas Oliveira ainda Miguel carrega ainda com a bola tentou com o Nando bola não saiu do jeito que ele queria vai ao chão e está marcado alguma coisa ali pelo árbitro vale lembrar que a arbitragem deste amistoso tem aí a arbitragem no comando de Gilson Gomes o Gilson aí fazendo a arbitragem marcou falta marcou falta aí para a equipe do CSA ficou no chão ficou no chão aí o garotinho Miguel no lance individual e aqui o Fábio camisa número 17 zagueirão na batida buscou o segundo pau bola esticada demais Lucas Araújo chega afastando aí o Tom tentou aqui pelo meio de Pádua Dudu Paiva faz o domínio segura prende desenvolve aqui com Lucas Oliveira bola esticada buscou Mael a bola é boa pode pintar no individual mano a mano pintou bateu para fora preciso ali o corte ali do lateral camisa número meia dúzia vai Tiririca pé na canhota vai caprichar mandou lá em cima quem chega levou um perigo danado ali para o goleiro pente acompanhou uma bola fechada com muito efeito assustando ali a defensiva da equipe do CSA por aqui o Nando faz a condução Eduardo vai ali na marcação encostando buscou aqui o André marcação do Tuica a disputa aqui de bola entre os jogadores fica lateral aqui para a cobrança para o de Pádua Tiririca trabalhando pelo meio Lucas Oliveira tenta ali a tabela foi interceptado Peba com a bola pé na canhota buscando camisa número 9 da equipe do CSA camisa número 9 o Pedro Lucas botou na frente no individual vai levando buscou Peba chegou para receber está na área se pintar chegou menil se afasta o perigo na velocidade o Miguel usa o que tem de melhor velocidade olhou para a área fez o break na canhota buscou tranquilidade está com ele está segura goleiro da equipe do inacreditável o Jardel trabalha aqui pela direita buscando o de Pádua que Pádua recebe busca aproximação de alguém marcação para cima dele complicou Tiririca preparou o chute fez a finta está no chão está no chão o Tiririca e subiu o primeiro cartão amarelo da partida cartão amarelo ali para o de Pádua perdeu a bola aqui na saída e ainda cometeu a falta o prejuízo ainda pode ficar maior se daí pintar o primeiro gol aguardando a autorização do árbitro saiu de lá Lucas Oliveira ficou Eduardo Paiva é ele barrando subiu demais subiu demais a bola do Eduardo Paiva Micael aqui pelo meio mandou lá em cima André voltou pode pintar numa ótima jogada da equipe do CSA chegou ali o André dominou no peito voltando para o Pedro Lucas quem emendou de primeira foi a direita do goleiro Jardel conduz tenta sair jogando errou o chute mesmo assim quase deu certo Micael no individual trabalhou aqui Pedro Lucas recebeu sozinho pode pintar a batida foi o individual para cima marcação para cima dele ainda tenta ali o Pedro Lucas olha a batida Micael na sobra sentiu o jogador ali no meio a turma reclamou falta ficou sentido na entrada do Micael lance esse que gerou esse perigo de gol para a equipe do CSA levanta a cabeça tem a chance de mandar na área é o que ele faz que que é isso Miguel que que é isso dá aquela olhada marota para a chuteira marcação do Lucas Oliveira ficou para trás buscou o Pedro Lucas Jardel esperto no lance o garotinho já sai jogando buscando aqui Eduardo Paiva marcação do Dipado Eduardo Paiva faz o domínio marcação de dois para cima dele atrasa o jogo aqui com o Tuica faz o domínio levanta a cabeça pede a aproximação Ismael faz o domínio de costa marcação do Nando não desiste o Nando trabalha aqui novamente com o Tuica perna canhota busca o Antônio Francisco lá pelo meio carrega tem a aproximação ali do Eduardo Paiva ele preferiu esticar a bola ficou de graça para o Luciano Pente afasta Miguel André sobrou olha a oportunidade sumiu está marcado impedimento olha a equipe do Inacreditável chegando Eduardo pode pintar botou na frente dominou bateu chegou gol 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 inacreditável inacreditável numa transação rápida Veloz com o ataque é a equipe do Inacreditável Ayrton Eduardo faz o individual Manda para o Ayrton apenas empurrar para o fundo do gol Agora o Inacreditável tem um CSA tem zero Trabalha aqui na direita com o Nando Liberdade, espaço para ele Engata a primeira, engata a segunda Nando ainda com a bola, buscou pelo meio Mikael fez o domínio, a batida Não pegou do jeito que ele queria, mandou longe do gol O goleiro Jardel da equipe do Inacreditável Vai mudar Vai mexer a equipe do Inacreditável ainda neste primeiro tempo Não se sabe se é lesão Não se sabe bem exatamente o que aconteceu E aqui a equipe do CSA Tenta trabalhar a bola, mas fica com a equipe do Inacreditável Tabelinho pelo meio É uma equipe experiente Carimba ali, carimbaço Para cima do árbitro Gilson Quem sai, quem entra Mais uma oportunidade para a equipe do CSA Buscando o empate ainda neste primeiro tempo É o canal de Coivaras Autoriza o árbitro Gilson Mandou lá em cima Quem sobe, bola fechada Zagueiro Ayrton mete a cabeça Afasta o perigo Tuica Manda aqui para frente Vai chegar o Nando Na disputa Fica com o Nando Epa Que que é isso professor Chama a atenção ali O Nando se irrita Chegou solando E a segunda dele E a segunda em cima do Tuica Aguardando a autorização do árbitro Formação da barreira Dois homens Jardel no gol Já autorizado o árbitro André Buscou Pedro Lucas Leva ali a mão a bola Marca Infração O árbitro da partida Gilson Quando Apita o árbitro Final De primeiro tempo Aqui no campo Manduca Lima Na cidade de Coivaras Vale lembrar você meu amigo Que tem aí o seu evento Vai fazer o seu evento E quer nos contratar Para que a gente possa estar registrando Para que a gente possa Estar divulgando no nosso canal Pode estar nos procurando Tá bom Acesse aí o canal Tá bom E nos procura Que com certeza A gente vai estar fazendo aí o seu evento Pode ser o Boi na Moita Pode ser Boi na Pista Pode ser a Vaquejada Pode ser o evento que A partida de futebol Enfim Nos procure Procure o canal De Coivaras Autoriza o árbitro Está valendo Segundo tempo de jogo Para inacreditável ICSA Jogo amistoso Nesta tarde de domingo Aqui na cidade de Coivaras Campo Manduca Lima Faz o domínio Faz a finta Pede a falta Saiu o ombro Meu amigo E aí é Um negócio Ruim demais Viu Aí saiu o ombro Do Mikael Eu tenho esse problema de ombro Tenho problema de joelho Meu ombro saiu uma única vez E o negócio é complicado Viu Ainda bem que eu tive a coragem De eu mesmo Fazer a colocação Meu amigo No lugar Mas a dor é terrível É complicado Se não for agora Meu amigo Se não aproveitar o sangue quente O negócio pega Viu Então ele não aguentou O atleta da equipe Do CSA O Mikael Que sentiu o ombro Deslocou o ombro Em um lance individual Praticamente sozinho Buscando numa disputa de espaço E por aqui o jogo segue Tiririca com a bola Na perna canhota Por aqui tem o Ricardo Trabalhou com o Ricardo Tem a oportunidade De mandar lá em cima Marcação pra cima dele Do Abil Pinóquio Linha de fundo Deu voltando Subiu Não valia mais nada É no mano a mano É no individual Trouxe o André Faz o domínio No peito Bota no chão Levou pra linha de fundo Antônio Francisco Vai pra cima Tentou O André pegou mal Olha a oportunidade Pedro Lucas A briga fica ali Juniel chegou Mandou Gol Do CSA Juniel Juniel Garotinho Entrou agora a pouco E já entrou Pra empatar A partida Agora O inacreditável Tem um O CSA Também tem um Recebe Segue o jogo Diz o árbitro Trabalhou lá na direita Fabiano Preparou a batida Pra fora Maciel O Alisson Olha o Juniel Olha o Juniel Teve a chance Faz a pinta Faz a pinta Faz a giga de corpo Faz a giga de corpo No individual No mano a mano Pinóquio Na batida Em cima do Miguel Antônio Francisco Ainda com a bola Busca ali Lucas Oliveira Bola esticada demais Deu ainda Pra o Lucas Oliveira Não Saída de bola Que pertence A equipe Do CSA Tentou ali Um lance de efeito E o goleiro Também se complicando Olha só o Luciano Pente Se complicando O Abel Vai ter que ter trabalho Com essa galera jovem Trabalha Com o Menilson Lucas Oliveira Tenta o domínio Perdeu pro Fabiano Voltou na frente Pedro Lucas Olha a oportunidade Pode pintar Preparou Bateu Na trave Ainda sobrou Ainda tá vivo No mano a mano Aí toma a marcação Atrasa Aqui com o André Recebe Marcação do Antônio Francisco No individual No mano a mano Manda lá em cima Chega Afastando o Jardel Uma ótima oportunidade De virar o jogo Teve a equipe do CSA Desperdiçada Pelo Pedro Lucas Da equipe Do CSA Camisa número 9 Ainda pressiona Tem ali Pedro Lucas Recebe A aproximação Do Eduardo Pebinha Perna canhota Manda lá em cima Menilson Faz o corte Tenta o domínio Pedro Lucas Fica com o Tiririca Bota velocidade Imprime velocidade No jogo Bota na frente É uma das suas características Vai o Miguel na bola Miguel chega Afastando Fica na disputa Marcado apenas o que O professor Marcou falta E me parece que Marcou falta E cartão Cartão para o Tiririca Subiu o cartão Chegou com a força Despretenciosa Botou a bola na frente E o Miguel O Miguel se antecipou Cometendo a falta Assim o Tiririca E levando o tiririca E levando o cartão Amarelo E com a cobertura E com a cobertura do canal Eduardo Paiva Faz a finta Alisson esperto no lance Pede a falta Segue o jogo Segue o fluxo Diz o árbitro Gilson Fica no chão Reclamando o Alisson O jogo ganha em adrenalina Olha o Tiririca Mandou André Faz o domínio Marcação Carrega A jogada é boa Fabiano Botou na frente Opa 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 Tá parado Fora Marcado Penalidade máxima Penalidade máxima Para a equipe do CSA E aí a galera Tá cobrando o cartão Para o atleta O Ayrton Que cometeu a falta Dentro da grande área Tem a oportunidade Agora na bola parada Quem sabe agora De pênalti Já pôr ali o André Já pega a bola Ainda no chão O Fabiano Sentindo ali o Fabiano Olha a autorização Já o André na bola Mandou Bateu Gol Do CSA André De pênalti Vira que virou Faz o domínio Prende Já trabalha com o Tiririca Marcação do Abil Tiririca na canhota Vai tentar na velocidade No mano a mano No individual Foi pra cima Tito o breque Conseguiu Mandou Buscou Ficou no chão Tá marcado Vai conferir O árbitro Gilson É dentro Ou fora Apenas Falta Apenas Falta Apenas Falta Que leva Perigo Para um Bom Batedor Ali Leva Muito Perigo Já autorizado Pelo árbitro Gilson Faz a movimentação A equipe Do inacreditável Mandou Segundo pau Direto Se ofereceu Pra entrar Levou Perigo Na batida Do Lucas Oliveira E Pedro Lucas Pedro Lucas No individual No mano a mano Saiu do Menilson Levou Se atrapalhou Ainda deu Saiu de dois No individual Vai carregando Deixou o Menilson Pra trás Mandou pro gol O Juniel Tentou o domínio Caiu Desabou Desabou Juniel Olha só Chegando a equipe Do inacreditável Luciano Pente Tá com ele E tá seguro Um abraço especial Pro meu amigo Chico Dubar Acompanhando O secretário Acompanhando aqui Veio ver Este jogo Acompanhar a galera Que volta Neste jogo Amistoso E dizer que Em breve De acordo com A liberação Do pessoal Da vigilância sanitária Da saúde Ele já nos comunicou Que vai ter Um torneio Aqui na cidade De Coivaras Inclusive Previsão pra ser Em dois campos Em dois campos De futebol Aqui na Na Chapadinha Então tem essa previsão Pra acontecer em breve Vai depender muito Do desenrolar Desta pandemia Então o Chico Dubar Marcando presença Nos passou aqui Esta informação E em breve Professor René A gente também Tem a cabine A promessa da nossa cabine Pra gente fazer a filmagem Acompanhar Os jogos Numa cabine Que a gente fica Num elevado Melhor Pra que as imagens Assim saiam Com uma melhor Qualidade Então a gente Agradece a presença Do Chico Dubar Que veio Visitar aqui O campo de futebol Acompanhar O desenrolar Do futebol Coivarense Este amistoso Nesta tarde Aqui no campo Principal da cidade Coivaras A equipe do CSA Vai vencendo A equipe Do Inacreditável O 2x1 Fazendo essa filmagem A gente pede Que você Se inscreva No nosso canal Tá bom Deixe aí sua ideia Sua sugestão Sua crítica Construtiva Bola parada Para a equipe Do Inacreditável Tem tiririca Camisa número 16 Pé na canhota Pra ele O time do Inacreditável Todo na área Aguardando Autorizado Mandou o segundo pau Quem chega Ayrton dominou Mandou Deu voltando Eduardo Paiva Chegou Poderia ter mandado Direto pro gol O Ayrton Mas preferiu Fazer o toque De cabeça Tá dando uma canseira Pro Menilson O Pedro Lucas Botou na frente Levou a melhor Levou Puxou Tá marcado Dentro ou fora Dentro ou fora Marca fora O Árbitro Gilson Mais uma ótima oportunidade Para a equipe do CSA Acredito eu Que esteja chegando No finalzinho Foi penalidade Foi pênalti Mais uma penalidade Partiu André Bateu Guardou Gol Do CSA Amplia o marcador Bola parada Já autorizado Fabiano na bola Primeiro pau Quem chega de primeira Era a trave Olha aí Meu garoto Chegou ali Na moral Emendando De primeira Quase o quarto gol Da equipe do CSA É o pessoal Que veio do banco Aí Mostrando Seu trabalho Para o treinador Abel Quando Apita o árbitro Final Final De jogo Jogo amistoso Aqui no campo principal Da cidade De Coivaras Agradecendo aos nossos amigos Que acompanharam Mais uma cobertura Do canal de Coivaras Jogo amistoso Entre as equipes CSA Inacreditável Inacreditável E CSA O CSA Sai Com a vitória Mais uma vitória E mais um amistoso Aqui nesta tarde Quase noite Estamos aqui Com o Abel Treinador da equipe Do CSA Essa equipe jovem Que vem buscando O seu espaço No futebol Coivarense Baseado no amistoso De hoje Abel Como Foi para você Esta partida Nesta tarde Aqui no campo principal Da cidade de Coivaras Primeiro de boa tarde Para a galera que está em casa Boa tarde aqui de Coivaras Boa tarde Elton O resultado A gente vem treinando Alguns dias Mas não foi satisfatório O time não jogou muito bem Na primeira etapa Deixou a desejar No meio de campo Mas a gente fez a substituição Melhorou Viu que deu para jogar a bola O time melhorou Cresceu bastante Conseguiu chegar o empate De pênalti A virada E conseguiu chegar o 3x1 Foi bem bom O gol foi bom Gostei demais A gente sabe que é um amistoso Termina aqui Tendo a participação De Alguns jogadores Que certamente Não fazem parte Da equipe Quando ela Vim a participar De um campeonato De um torneio Mas As mudanças São muitas Nesse sentido Ou O time é basicamente Esse que estava em campo Basicamente o time é esse Ali tem um atleta Que não joga aqui Que não Atua na nossa cidade Mas basicamente o time É esse daí mesmo Tem muitas mudanças Nós temos um banco Bom A altura Que dá para suprir Para quem sair O time está bem Está bem montado Só essa garotada Botar a bola no chão Não querer inventar E jogar a bola Que a gente vai chegar longe Até agora não ganhamos nada Mas O time é novo O time jovem Tem tudo a crescer Obrigado Abel Aí o Abel deixando A sua mensagem Treinador da equipe Do CSA Obrigado Então agradecendo Mais uma vez A você que nos acompanhou Pelo canal de Coivaras O nosso muito obrigado Queria agradecer aqui De forma bem especial Ao nosso amigo Secretário de Esporte Chico Dubar Que nos apoiou Nesta tarde Apoiou o nosso trabalho E você Caso queira nos apoiar Em algum evento A gente te divulga aqui A gente não está De certa forma Divulgando o Chico Dubar A gente está só agradecendo Pelo apoio Que ele nos deu Pela moral E com certeza Vai estar buscando Melhorias Para o esporte Da cidade de Coivaras Como tem previsto Aí uma cabine A ser construída Aqui no campo Para que assim Possamos fazer Uma melhor transmissão Obrigado você Do canal de Coivaras Obrigado Aos atletas Do CSA Os atletas Do inacreditável E o nosso muito obrigado E até A próxima Obrigado